O YouTube vai retirar do ar vídeos que questionam a integridade das eleições brasileiras de 2018. Essa e outras medidas foram anunciadas em um comunicado nesta terça-feira para combater a desinformação antes do pleito de outubro. A exemplo da política aplicada nos Estados Unidos e na Alemanha, a plataforma vai remover vídeos que promovam alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados mudaram o resultado eleitoral de 2018. O presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, questionou inúmeras vezes a confiabilidade do sistema brasileiro de votação eletrônica e enfrenta uma investigação judicial por alegar, sem provas, que uma fraude o impediu de vencer no primeiro turno. Há pouco mais de seis meses das eleições, as pesquisas indicam que Bolsonaro deve enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. O YouTube informou que não vai permitir conteúdos enganosos sobre a hora ou o local da votação e alegações falsas que podem desestimular a participação. Em uma campanha muito polarizada, o combate à desinformação está no centro das preocupações das autoridades judiciárias brasileiras. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio do Telegram, que ignorava sucessivas demandas judiciais. O aplicativo de mensagens, terreno fértil para a desinformação e amplamente utilizado por grupos bolsonaristas, acabou tendo que ceder às ordens judiciais para reverter a suspensão. Bolsonaro descreveu a suspensão do Telegram como inadmissível e disse que ameaçava a liberdade dos brasileiros. O presidente já teve outros conteúdos removidos do YouTube por divulgar informações falsas, entre eles uma transmissão ao vivo, em que associava a vacina contra a Covid-19 à AIDS, que também foi retirada pelo Facebook e Instagram.